Eu sou a Gabriela Rodrigues, tenho 26 anos de idade, 20 anos de ministério. Nesse dia 12 de outubro de 2023, eu completei esses 20 anos. E é muito engraçado quando as pessoas perguntam há quanto tempo você canta? Eu olhar e falar, 20 anos. E a minha história começou muito cedo. Na verdade, a música se iniciou na minha vida muito cedo porque meu pai é produtor musical, Ademir Rodrigues. Minha mãe era empresária na época, Leda Rodrigues. Então, eu vivia dentro de uma casa musical, eu vivia dentro do estúdio e apesar de viver dentro do estúdio, eu dava indícios de que gostava de música. Eu gostava de ficar na sala, gostava de brincar, gostava de pegar as músicas Aline Baus, Ana Paula Valadão, imitar. Mas até então, nem o meu pai, nem minha mãe sabia que eu cantava. Até que eu entrei no teatro da igreja, eu ia completar 6 anos ainda. E começou essa história. A primeira vez que eu cantei mesmo num evento foi no dia 12 de outubro de 2003. E quem descobriu a música na minha vida foi a pastora Márcia, que era minha pastora na escolinha, nas crianças da igreja. Que era minha pastora também no teatro, junto com o irmão dela, a Breno Ávila. Ela era muito pequenininha e foi na sala do departamento infantil que eu coordenava. Ela se destacava entre as crianças e ela sempre queria ajudar. E teve um dia que eu pedi pra ela então fazer o louvor junto comigo. E a hora que ela abriu aquela boquinha pra cantar, gente, foi assim, algo sensacional. Por quê? Hoje, né? Olhando pra trás, eu vejo que tinha não só o louvor, não só a voz, mas tinha um são. Tinha voz e aroma e perfume que ela liberava e entregava pra Deus de uma forma muito sobrenatural. Era uma adoradora. E eu falei, essa menina precisa fazer isso pra todo mundo ver. E aí eu chamei os pais e falei pra eles, olha, vocês têm uma missão aqui. A Gabriela, ela é uma pessoa enviada por Deus pra uma missão. E vocês precisam viabilizar isso de alguma forma. Eu não sabia que o pai tinha estúdio e trabalhava com música. E gravar um projeto especial comemorativo de 20 anos é saber que todas as minhas memórias e as minhas lembranças são dentro da casa de Deus. É saber que em 26 anos de vida, 20 anos foi realmente entregando a minha vida pro Senhor e ouvindo o vai e dizendo, eis-me aqui. A primeira canção que eu gravei, Deus da Criação, foi produzida pelo meu pai junto com o maestro Adeudo Lopes. E ela foi presenteada por Deus com esse talento, com esse dom. Isso desde bem pequenininha. Bem pequenininha. O papai já teve o olho clínico assim. E aquelas coisas, né? Não tem como segurar. Não tem como. Ela desde pequena já começou a se manifestar. Assim, aquele desejo de cantar. Eu acompanhei isso. E depois, dentro do estúdio, foi assim uma coisa que a gente não acreditava. Enquanto tava gravando, mas deixa isso pra depois. E ele teve que trazer uma vida e uma cor pra músicas que eram extremamente infantis. Naquela época não era comum, há 20 anos atrás, não era comum se ter crianças que cantavam nas igrejas, né? Era um pouquinho difícil. E a gente trouxe um CD totalmente infantil. Menina dos Olhos de Deus é um CD totalmente infantil pra crianças mesmo. Um CD que vendeu e rodou não só o Brasil, mas outros países. Bom, aí logo em seguida, ela já entrou no estúdio e já começou a fazer o seu primeiro trabalho. Que inclusive é uma música minha. A Princesa Amada. E foi assim um sucesso. Bom, e aí ela foi pra uma apresentação que se chamava Kids Day. E na época era uma festa assim enorme, pra mais ou menos umas 10 mil pessoas. E lá estava a Gabriela Rodrigues, no palco, no altar, pra entregar tudo aquilo que ela já tinha dentro dela. Que era música, alegria, festa, adoração e um selo espiritual que ela liberava na vida das pessoas. Eu confesso que eu fiquei assim surpreso mesmo, que eu devo ressaltar que eu fui o primeiro, o primogênito, olha só, hein? O primeiro maestro a fazer os arranjos da Gabriela. Hoje existe alguns formatos de produção, né? E o formato da Gabriela, embora ela seja tão novinha, mas ela começou bebê cantando, né? Já gravando, inclusive. Então, existia, existe ainda, tá? Mas talvez você não conheça. É o formato de você chamar os músicos todos no estúdio, ter uma direção, ter um maestro, músicos de leitura. Então, nesse momento, quando eu peguei um passo atrás pra escrever os arranjos e ouvi a menina cantando, eu falei, uau, o que que é isso? Ali naquele momento, eu tinha certeza que, olha, é uma subida sem limite. E falar sobre 20 anos de ministério é recordar isso, né? É recordar entrar no estúdio e tirar o tênis com a boneca do lado, sendo criança, e tentando o máximo, tanto meu pai, quanto os técnicos, quanto a Deildo, a Márcia, o Breno, minha mãe, trazer aquela alegria pra que aquilo não fosse um trabalho. Mas, realmente, eu entendesse aquilo como um amor. E a música nunca foi um trabalho pra mim, mas sempre foi um amor. Foi a minha forma de expressar e agradecer a Deus pelo que Deus fez por mim. Gente, 20 anos se passaram. E como eu vejo esses 20 anos. Primeiro, com muita gratidão e louvor a Deus por estar ali, a brecha, e enxergar aquela criança cheia de talentos de dom e me mover pra que aquilo acontecesse. Segundo a vontade de Deus. E eu olho pra isso e eu penso, né? Propósito cumprido. Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. E vejo também que agora é uma nova etapa. Um marco de um novo tempo. De colheita, expansão e muito avivamento. Eu sei que a Gabi, ela tem o som do céu dentro dela. E... Essa geração precisa ouvir. Eu me emociono. Porque eu sei que através da vida da Gabi, muita gente ainda vai vir pra Jesus. E muita coisa boa ainda vai acontecer no reino de Deus. Por causa dessa adoração. Então, Gabi, glória a Deus pela tua vida. 20 anos de muita batalha, eu sei. Passei por algumas coisas pertinho de você. E a gente sabe que nem sempre são flores. Mas você passou por estações e venceu e tá aqui. Então, agora é um novo tempo, um novo marco. E que venha o avivamento através da sua voz. 20 anos de ministério. Gente, quando você fala assim, ou você ouve falar 20 anos de carreira, você associa 20 anos de carreira com alguém que tenha 40. Concorda? Alguém? Não, mas não é o caso da Gabi. Ainda não. Ela vai chegar lá, vai passar disso com certeza. Mas como ela começou muito pequenininha, então ela ainda é novíssima e já tem 20 anos de carreira. Gente, não é pra todo mundo. E o grande problema, grande problema não. E a grande questão, a grande questão, o grande diferencial, que é, gente, é só subida, é só subida. Ladeira acima, tá? Inclusive, eu preciso ressaltar aqui também, a pastora Leda, mamãe da Gabriela, que eu acompanhei muito, viagens, apresentações no Sul, Santa Catarina, Brasil inteiro. Então, sempre um motivo de satisfação, e eu presenciei em muitos momentos, que o papai falava assim, é, a Gabriela hoje vai cantar no lugar tal, no estado tal. Gente, 20 anos de glória, 20 anos, claro, que tiveram os obstáculos, que é lógico, não tem como levantar uma taça, sem antes ter a luta, os perrengues, as batalhas, mas todas com vitória. Gabriela vitoriosa, Gabriela vencedora, com certeza. Através da música e trazer alegria para as pessoas, trazer paz, né? E que bom estar contando isso para as pessoas, que bom que as pessoas podem conhecer um pouco dessa história, e realmente honrar a Deus por tudo isso. Que gratificante! O grande eu sou, Emmanuel, a rocha inabalável, Li...